Bom dia rapaziada, domingão 8 e 10 da manhã aí ó Pesqueiro e restaurante Recanto Fava Ó Praticamente Não temos mais vaga pra pescar Só de tarde tá Tá chegando mais gente aí ó Ó lá Hoje É 16 de abril de 2023 Aí ó Algumas vaguinhas aqui na cabeceira Aqui ó, chegando mais gente aí Aí Depois das 3 horas 4 horas 5 horas da tarde Começa a liberar a vaga rapaziada Hoje tem Serve-service 40 reais por pessoa Hoje tem serve-service no fogão aí ó Tem Porco no rolete aí hoje Ó Beleza, serve-service 40 reais Porco no rolete Churrasco E uma variedade de comida aqui no fogão a lenha Aqui tá rapaziada Hoje o pesqueiro roda 24 horas aberto Pesqueiro e restaurante Recanto Fava Em Capivari, São Paulo 70 reais pra pescar 12 horas 50 reais, 50 reais pra pescar 6 horas Pesca só no dinheiro O restante não é passo cartão Limite de vara aí Pela pescador tem seu espacinho aqui Beleza Aqueles espacinhos amarelinhos ali ó Show de bola Pesqueiro e restaurante Recanto Fava Em Capivari, São Paulo Domingão Dia 16 de abril de 2023 Pesca 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 Pesca